Olá maravilhosas e maravilhosos, boa tarde meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal com muito, muito prazer e alegria, já iniciou aqui outro vídeo com vocês e pra vocês, como é que vocês estão gente eu espero que esteja todo mundo na santa parte de Deus, hoje eu estou bem melhor, graças a Deus eita, nos vídeos anteriores aí vocês olharam né gente, a saga que eu tive com meu avô nessa questão de internação questão até fazer a cirurgia, hoje finalmente trago boas notícias pra vocês, ele fez a cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus, ele já voltou né, pro outro hospital que a gente estava, graças a Deus gente, aqui tem tanta moriçoca, misericórdia, acabei de sair de lá de casa, eu coloquei aqueles palitinhos de incenso é tanta moriçoca, acho que tem mais de 100 lá dentro de casa, porque tá chegando finalzinho de tarde, elas começam a aparecer né então aqui já com meu danuninho integral, com meu canudo também, que eu vou já tomar um pouquinho de café gente, tive que colocar um pouco de granola e um pouco de amendoim também e leite condensado nesse negócio integral aqui nesse danone, porque ô coisa ruim, misericórdia pensa numa coisa ruim, fechando aqui o portão, porque esse portão aqui só vive aberto gente, hoje estamos acho que no sexto dia, é no sexto dia de micropigmentação das sobrancelhas e dos lábios olha que bem são, aí tá com óleo, por isso que tá assim brilhando, as sobrancelhas, ó, top gente, eu amei a melhor coisa que pôde me acontecer foi eu ganhar esse presente maravilhoso da inscrita tanto da sobrancelha quanto dos lábios, viu aí tô indo aqui pro quintal né, pro sítio que eu vou comer esse danuninho também, eu vou pegar um pouco de café na casa de Deus a tomar, que nunca mais eu fiz aqui em casa aí é isso gente, pra você que não é inscrito aí, não é inscrito, se inscreva no nosso canal ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos deixa muito like também, comenta aqui, eu amo os comentários de vocês compartilho o canal pra todo mundo, também assista as propagandas pra tá ajudando o nosso canal já cheguei por aqui pelo sítio, aí gente, tô tão feliz, tô tão alegre que meu avô conseguiu se operar depois de muita luta e aí gente, acho que não demora muito ele vem pra cá pra casa, em nome de Jesus aí eu vou gravar nosso finalzinho na tarde, nossa noite também tem muitas coisas interessantes pra mostrar pra vocês, eu tô muito feliz muito obrigado pelas orações, pelas mensagens, pelas energias positivas vocês foram uma benção na minha vida, se eu tô assim com esse sorriso incrível pode ter certeza que vocês fazem parte muito, eu não tenho nem palavras pra agradecer o quanto cada uma de vocês e cada um de vocês são importantes na minha vida muita gratidão, minha avó também tá bem feliz e é isso, tô chegando aqui na casa de Deus, ela tá me chamando ah gente, hoje minha avó trocou esse monte de planta aqui, ó tudo são plantas novas, isso aqui é um tipo de, não sei nem se parece um cacto eu não sei, eu sei que é muito lindo, ó aí ela vai me dar uns pezinhos também, ó o tanto tem esses cactos aqui lindinhos, ó esses outros aqui também são bem diferentes, isso aqui é tudo ela mudou hoje de manhã, ó e outra curiosidade que eu vou já falar pra vocês vocês já acreditam gente, que eu tô virado desde ontem que eu não durmo, cheguei hoje do hospital de manhã não consegui dormir, eu tava com tanto sono não consegui dormir de jeito nenhum ainda cheguei a cochilar, mas eu tô com zero sono tô mais de 24 horas acordado, juro pra vocês sono que é bom? Nada ó, tá aqui meu dano nenhum, que eu tô tomando não dá nem pra ver gente, tá tudo branco, misericórdia Deus, a avó tá indo pro hospital trazer notícias de meu avô ele já operou, já tá lá no hospital, como eu disse pra vocês a senhora vai pra lá também, né querida ela vai dormir hoje, eu dormi ontem, amanhã eu vou de novo agora eu vou cuidar aqui comigo tô só esperando o Uber chegar pra fazer umas coisinhas e mostrar pra vocês também meus amores, Deus acabou de entrar no Uber aqui gente na frente da casa de Deus, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa obra de arte bem aqui uma invenção dessa daqui, onde ela veio botar os ovos dela gente, essas galinhas, elas se espalham pelo sítio botam tanto ovo escondido esses dias apareceu uma galinha com quatro pintinhos que veio dentro do mato essa daqui tá chocando aqui aí Deus já botou essa porta aqui, ó porque aqui pega sol e não é brincadeira pense numa quentura não sei como é que ela ainda não cozinha aqui dentro desse bicho aqui porque aqui é quente ave maria ah pessoal, também peguei esse canudo aqui, ó pra mim tomar café vou tomar café aqui na casa de Deus porque eu não posso tomar café diretamente na minha boca senão vai manchar meus lábios por causa da micropigmentação só depois de dez dias que eu posso tomar já coloquei meu café, vou esperar esfriar André, café se tomar quente gente, eu não gosto de tomar café quente de jeito nenhum juro pra vocês todo mundo fala tu não gosta de café quente não gosto eu espero esfriar pra depois eu tomar aí Deus vai lavar aqui uns paninhos de prato, ó aí eu vou ficar aqui um pouquinho dando sangue pra morir só aí depois eu vou lá pra casa quero fazer um negócio aí eu quero mostrar pra vocês também querem, 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 querem ó, café no canudo eita, gente, é o gelo eu não vou abandonar meu café de jeito nenhum meus amores dia seguinte por aqui fui pegar meu cafezinho um pouco de café na casa de Deus só levei mesmo leite tomando café no canudo, né pra não manchar minha boca aí eu fui pegar galeto, gente pra quem não sabe o que é galeto é galinha assada que o pessoal vende a gente compra, né aí eu peguei lá pra me almoçar que eu já tenho arroz e feijão aqui em casa e aqui eu tenho esses biscoitinhos de maracujá eles são bem gostosos o negócio, gente é que eles são muito doces aí eu não como muito assim não abro esse pacote aqui acho que já tem quase umas duas semanas nunca terminei de comer ele porque eu não gosto de comer coisa muito doce aqui tá dizendo que não contém glúten mas ele é muito doce aí, mas ele é gostoso aí, ó fui pegar ontem também na casa da minha avó uns ovos pra eu poder fazer umas receitas hoje pra gente que eu tô com muita vontade de fazer, né já estamos de tarde do dia seguinte fui pegar esses ovos de galinha caipira que eu fui pegar lá no quintal ontem a galinha tava chocando eu peguei um susto tava fazendo uma live pro canal maravilhosa que eu amei demais, gente foi tudo de bom e aí, ó eu vou deixar aqui pra eu poder logo tomar café isso aqui eu vou colocar na geladeira que daqui a pouco eu vou almoçar que já é quase duas horas da tarde e eu tenho que cuidar que ainda vou dormir no hospital hoje com meu avô então é isso deixa eu logo tomar café aqui rapidinho meus amores acabei de me arrumar gente do céu eu ia pra academia três horas já é cinco e meia e nada aconteceu gente, é porque eu demoro demais eu fui ajeitar a minha barba né, meu cavanhaque aí também já fiz alongamento já banhei já, né depilei braço perna axilas também, né gente porque minha axila já tá pretinha dessas manchas aqui aí se eu deixar mais cabelo ela fica horrível Deus que me defenda eu amo me cuidar toda vez que eu me cuido, né que eu tiro minha barba que eu faço qualquer coisa aí eu me sinto tão bem e hoje já tem oito dias da micro das sobrancelhas e lábios também os lábios já pararam de coçar graças a Deus a sobrancelha também e aí ficar nessa tonalidade assim aí depois ele vai clareando mais ainda eu só venho aqui na casa de Deus rapidinho tomar só um golo de café pra eu poder ir treinar e ir pra academia tô atrasado? tô mas pelo menos eu tô indo, né começa na semana bem ó pessoal vem aqui só mesmo tomar uma dose de café porque cafeína a gente dá um gosto de gás tão grande quando a gente vai treinar ou fazer qualquer coisa eu sempre gosto de tomar o meio copo de café eita chega a me dar tanta força pra treinar agora nessa volta maravilhosa Deus já tá por ali lavando os panos gente só ignora essas calcinhas ali essas coisas horríveis mas é a vida real, né fazer o que? sim Deus já contando pro pessoal como é que papai tá? tá bem tá bem e a cirurgia? disse que amanhã ele abre lá o curativo fazer o pé dele como é que tá? e a cirurgia? tá bem também foi, né acho que tiraram só a parte que tava a pôde, gente a parte mesmo que era aquele dedão dele grande que ainda tava na segunda junta que tava necrosado era, que tava doente mas pela gravidade que tava eu pensei que ia tirar metade do pé porque não era não menino, misericórdia tava tudo necrosado o pé dele, gente mas graças a Deus que foi menos, né deixa eu tomar meu café que agora eu vou treinar viu que ainda tenho muitas coisas pra fazer hoje ainda pessoal, eu peguei esse ventilador aqui na casa de Deusa e vou devolver o de mamãe que de mamãe é muito forte eu não gosto de ventilador muito forte não vou até dar uma limpeza nele, tá só poeira, credo sei como é que a pessoa consegue usar um ventilador desse jeito cheio de poeira Deus que me defenda isso aqui vai entupir meu nariz e aí deixa eu botar meu tênis aí pra academia a noite é cena e agora que eu decidi ir pra academia litrinho já me alonguei isso aqui vai ser a roupa de hoje limpei também meu tênis deixei meu tênis um brinco aí eu tô passando também gente, na casa do amigo meu que ele mora aqui no bairro o que eu falei pra vocês que ia me dar o suplemento aí na hora que eu voltar do treino aproveito e já pego logo o suplemento mostro pra vocês também ele trabalhava lá no antigo serviço que eu trabalhava de carteira assinada e aí é uma pessoa muito maravilhosa não tem nada que reclamar dele e aí estou indo agora treinar seis e pouca da noite eu vou passar na casa dele e a gente vai lá treinar junto gente, tô quase chegando na casa do meu amigo e era pra me trabalhar nessa empresa aqui sabia gente mas eu preferi escolher e acreditar no canal ele mora ali onde tem pera aquela placa ali amarela é uma lanchonete inclusive o hambúrguer dali é gostoso e o cachorro quente também e esse meu amigo já foram os lençóis maranhenses né tem muitas inscritas que pedem pra mim nos lençóis maranhenses e gravar pode ter certeza que brevemente eu tô voltando bora lá meus amores treino finalizado de hoje tô aqui só nessa cadeira de massagem ó top demais já tá terminando já saindo da casa do meu amigo que ele já foi pra casa né pra eu poder pegar o suplemento na mão dele que ele vai me dar vai ajudar no nos treinos né já tá vindo aqui já tá pitão pra eu poder ir lá na casa dele ele já foi embora primeiro já estou indo lá na casa do meu amigo avenida aqui gente como é movimentado ó eita mas eu aguardo de andar pense esperando só se não fechar pra eu atravessar já cheguei em casa e olha quem tá aqui nos meus pés querendo jantar né tutti meus pés tão branquinho de talco e a nossa princesa erondina também né meus amores quero ir jantar papai eu quero ir jantar coloca aqui né meus vídeos pra rodar aí tá aqui o jantar delas ó como elas estão todas aqui esperando meu Deus olha o que elas fizeram no meu chão senhor já destruíram e já quebraram a minha planta eita mas essas gatinhas são mais benção ó como elas estão todas doidas querendo jantar não é papai eu quero jantar aí gente elas destroem minhas plantas tudinho ó como eu tô dizendo pra vocês ó o galho como elas fazem as folhas ali tudo caído é tudo elas que destroem misericórdia e aí meus amores agora eu vou preparar meu jantar rapidinho na verdade já tá pronto eu vou mesmo só fazer uma coisa que eu nunca fiz e aí eu quero fazer junto com vocês já sei eu vou fazer ó chuchu e berinjela quero fazer sabe como refogado tipo assim uma saladinha refogada top cenoura eu ainda não vou fazer não bora ver aqui como é que vai ficar ó meus amores eu separei aqui essas toscanas né linguiça de frango porque gente eu sou viciado nessa linguiça tanto de frango quanto na outra mista também aí vou tirar umas três aqui pra eu poder colocar pra ferventar pra fritar daqui a pouco vou fazer também suco de goiaba que meu suco acabou e eu amo suco top ó 100% da polpa de goiaba e aqui tá o nosso chuchu e nossa abobrinha que eu irei também fazer uma saladinha refogada então é isso vou logo colocar aqui no fogo colocar esse aqui também logo dentro do liquidificador e tirar logo as cascas das minhas verduras também pra poder fazer logo nossa salada fazer logo tudo de uma vez já separei também aqui o orégano pra poder colocar na nossa salada e vai ficar top esses ovos aqui também que eu mostrei pra vocês mais cedo vou logo usar também vocês vão já ver pronto meus amores já bati aqui o suco eita pense em um liquidificador maravilhoso eita o suco ficou grossinho mas eu também gosto de tomar suco assim mas eu prefiro ele mais ralinho é porque eu botei 4 polpa de fruta e deixei bater bastante né seguir a dica das inscritas que quanto mais a gente bate mais fica grosso as coisas que a gente bate no liquidificador já coloquei aqui a calabrisa pra ferventar e agora eu vou cuidar em repartir logo isso aqui bom pessoal aqui nessa minha salada de chuchu e abobrinha eu vou colocar azeite que aí eu venho dar uma refogada no alho pra poder refogar esse alho aqui gente na linguiça toda vez que eu boto ela pra cozinhar nas toscanas aí eu dou uns furinhos nela com a faca olha o tanto de gordura que sai da linguiça e assim consegue ferver melhor né só água que não tá muito bonita mas enfim vamos focar aqui na nossa salada agora eu vou colocar nosso tempero de alho caseiro que eu tenho nosso alho já refogou bem aí eu venho com o nosso chuchu cortado e lavado aí gente como vocês sabem eu não tô fazendo mais muita quantidade porque eu como aqui praticamente sozinho né quando eu faço comer já é muito tarde e aí Deus eu nem come mais né meu avô meu avô tá no hospital aí meus amores eu vou deixar esse chuchu aqui agora eu vou temperar ele com os temperinhos que eu tenho aqui já que nesse chuchu eu coloquei alho em pó louro em pó tempero pega-marido orégano chimichurri não coloquei muita coisa não eu vou colocar aqui um pouquinho de água pra poder ele ferver né cozinhando aqui o nosso chuchu se tivesse muito chuchu o chuchu próprio ele ia soltar água dele e ia cozinhar na própria água mas como é que tem pouco aí eu vou colocar um pouquinho de água pra ajudar nesse cozimento viu aí coloquei essa quantidade de água agora só vem aqui mesmo tampar né porque o chuchu é um pouco duro aí eu vou deixar aqui cozinhando nossa linguiça já tá pronta deixa eu desligar aqui gente se for quanto a brasileira é de uma limpeza porque toda vez que eu esqueço eu vou colocar a tampa a água daqui toda vez se derrama aí tô precisando limpar meu fogão enfim deixa eu cuidar aqui escorrer essa água e lavar essa linguiça aí lá na minha geladeira eu descobri que tinha dois tomates gente perdido e eu jurando que não tinha tomate aqui em casa aí eu fiz aqui uma saladinha de limão azeite e sal de tomate se eu soubesse eu não tinha nem feito essa outra já cortei minha linguiça aqui vou já fritar enquanto isso eu vou guardar aqui na geladeira e aí eu vou aproveitar pra jogar meu lixo fora né que hoje é dia de coleta vou jogar tanto o dali da pia quanto do banheiro também aproveito logo pra lavar essa louça ali pra não acumular depois que eu jantar só deixo mesmo a louça do jantar pra poder lavar então é isso eu vou logo recolher esse lixo aqui do banheiro deixa eu pegar esse outro lixo que tava aqui também aí essa bacia aqui gente Deus já tava pegando com terra né pra botar pras gatinhas quando eu tava pro hospital dormindo com meu avô ela disse que vai querer essa bacia pra ela poder brotar uma planta deixa eu logo jogar ó esse lixo aqui fora ó a escuridão que tá aqui misericórdia o pessoal da casa de Deus já tá tudo deitado é umas 10h30 da noite eu acho aí hoje é dia de coleta vou aproveitar logo pra colocar aqui na rua pra eles levarem logo a rua que é escura que misericórdia meu Deus do céu que medo senhor aí a gente deixa tudo aqui assim ó aí eles vão e leva o lixo daqui a pouco deu uma espetada no chuchu aí já tá ficando meio mole aproveitei e coloquei nossas abobrinhas aqui ó pra poder ir logo cozinhando e pegando tempero porque como a abobrinha é mais mole ele vai cozinhar rapidinho a gente tô louco logo pra provar essa salada gente eu não coloquei sal viu porque eu acho né não sei que esses temperos que eu tenho já tem sal não tenho certeza eu sei que eu não sinto falta de sal não tem porque essa água secar mais também daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado esse aqui que vai ser meu jantar em plena 11 horas da noite recomendado não é né mas foi a hora que deu pra me jantar feijão o arroz de cenoura a salada maravilhosa que daqui a pouco eu falo pra vocês o que eu achei linguiça toscana né freitinha e a minha saladinha de tomate jantar jantar querem 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 agora eu vou jantar e daqui a pouco eu volto pra gente fazer nossas receitas deliciosas ó eita isso aqui tá me dando água na boca bom meus amores e vamos o que ó de receita pronta uma hora dessa quase meia noite mas enfim tô com vontade de comer um bolinho de milho vou fazer um bolinho de milho top pra gente aqui temos flocão que eu irei usar tanto pra receita como pra untar forma também vou mostrar pra vocês daqui a pouco fermento em pó ixi tá quase acabando já tenho que comprar outro óleo leite dessa vez eu não esqueci o açúcar gente no outro bolo que eu fiz esqueci açúcar mas graças a deus que deu certo do mesmo jeito pra mim gente açúcar nem faz falta nem açúcar nem sal uma latinha de milho já lavei também bem lavadinho escorri aquela água e lavei duas vezes e ovos então gente vamos começar aqui colocando no liquidificador pra gente fazer o nosso bolo de milho top eu irei colocar uma latinha de milho e ele conserva a nossa latinha aqui pra poder colocar os outros ingredientes também uma latinha dessa de leite leite líquido aí disso também gente que é uma latinha de óleo dessa mas eu não vou colocar uma lata de óleo de jeito nenhum vou colocar só meia lata Deus que me livre esse tanto de óleo nesse bolo tá repreendido ó meia latinha dessa aqui de óleo flocão uma latinha de flocão eita quase derramou uma latinha de flocão e também duas tampinhas dessa de fermento uma gente eu vou colocar logo tudo não tem mais nada mesmo tenho de me lembrar na próxima compra do mês comprar um fermento ou então até mais porque estou querendo fazer muitas receitas pra gente quebrar três ovos aqui também pra poder colocar na nossa receita e ficar top bolo de milho eu amo pense num bolo que fica gostoso é esse bolinho aqui e esses ovos aqui de galinha caipira vai ficar mais gostoso ainda já ia esquecendo de ver o queijo açúcar eu estou com algum problema com açúcar toda vez eu esqueço de colocar nas receitas ainda bem que eu comprei bolo já ia ficar sem açúcar eita gente eu não aguentei eu e minhas invenções toda vez eu esqueci de colocar o açúcar ou o sal na nossa receita é sagrado gente pode ter certeza hum eu e minha cabeça que eu não sei pra onde anda tá vendo gente tanta coisa na minha cabeça que meu Deus do céu imagine pra dar conta de tudo eita ó uma xícarazinha de açúcar agora vamos aqui gente eu vou colocar mais um pouquinho de leite né pra aproveitar esse fundinho aqui que eu não vou estragar né lógico tem um desperdício estragar essas coisas aqui ó jogar latinha fora tem uma dica aí pra vocês também ó dica top pra gente não desperdiçar nada tá tudo tão caro né eu e tem umas coisas caras supermercado misericórdia e vamos aqui bater a nossa massinha pronto pessoal já terminei de bater aí já até passei aqui a manteiga na forma aí vocês lembram que depois eu desculpe eu vou usar o flocão aí eu vou colocar aqui um pouco ó gente façam isso na receita de vocês que vai ficar um gosto muito bom tipo assim vai ficar tipo assim crocante por fora o bolo fica muito bom e eu não tô copiando receita de ninguém não gente isso aqui eu fiz mas eu não sei se tem alguma receita dessa forma que eu estou fazendo eu sei que uma vez eu fiz e ficou muito bom gente eu digo porque não não colocar o vitamínio né na forma pra poder ficar boa a nossa receita diferente né das outras aí eu venho com toda a nossa misturinha que a gente bateu e basicamente ó só coloco aqui e eu já estou com vontade de comer logo esse bolo ainda não tá nem pronto mas eu estou com vontade gente vai ficar muito lindinho sabe que é muito lindinho mesmo o bolo iremos fazer pessoal também aproveitar o forno pra poder fazer logo o pão de queijo também eu não sei se eu vou logo fazer assar logo o pão de queijo porque o pão de queijo é bom comer assadinho na hora né mas eu acho que não acho que eu vou deixar mesmo só o bolo eu vou deixar logo o pão de queijo pronto e aí quando eu quiser assar é só pego na geladeira que já tem feito né pra não precisar fazer todo o processo de massa aí eu tenho esse tanto eita quase que vocês viu e caindo aí tem ó essa quantidade aqui ainda de massa de pão de queijo aí eu vou aproveitar e vou fazer logo vou logo colocar nosso bolo no forno também e vamos colocar nossa obra de arte no fogo fogo não no forno gente queria tanto essa pãozinha de queijo logo mas não vou não vou continuar no meu foco fit né né que eu já comi esse tanto de comida enfim daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado do nosso bolo aqui eu separei esse tanto de massa até aproximadamente 250 metade de meio pacote aí o que acontece tem aqui só esse tanto de queijo ralado e eu me esqueci gente de comprar mais queijo ralado enfim resolvi fazer em cima do hora vai ser esse daqui mesmo essa massa só tá dizendo gente que é pra usar ovos e o queijo ralado de água viu aí aqui eu irei colocar 3 ovos de galinha caipira então gente eu vou lá colocar 4 era pra usar em metade né do pacote mas vou usar nesse aqui mesmo dizendo que é pra umidificar a massa com água mas eu vou colocar leite aos poucos né se vai dar certo não sabemos iremos saber depois que eu assar o pão e ver se vai dar certo né eu espero que dê aí aqui a gente vai mesmo amassando com a mão até essa massa ela desgrudar da nossa mão de ato terça amassar com a mão Se inscreva no canal. 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 Aí gente, eu vou ir colocar na geladeira, né? Na parte de baixo. Porque no meu congelador tá entupido de coisa. E não cabe nada. Mas olha como meus pães de queijo ficaram lindos. Aí depois eu coloco pra assar, né? Já deixei no ponto mesmo só pra assar. Ó. Querem, 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 querem. Top. O bolinho já tá começando a cheirar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E meus amores. Pães de queijo é todo vapor, né? Tudo bem prontinho. Bem lindo também. Nosso bolo também já está no forno. Aí enquanto o nosso bolo tá no forno, gente. O que é que eu vou fazer? Pra você assistir as youtubers que eu gosto, né? Meu Deus, que escuridão, senhor. E aí pra vocês ter uma ideia. Já é meia-noite. Acredita. Gente, tá me dizendo que eu vim do treino. Pense numa benção de Deus. Foi esse treino. Peguei, foi mesmo, ó. Treino pesado. Tipo assim, pesado não nem peso, né? Tipo assim, realmente eu treinei sério. Eu sou muito focado em tudo que eu faço. Tipo assim, eu não consigo fazer nada pela metade. Ou então fazer mal feito. Aí eu treinei bem direitinho. Tô cuidando agora da minha alimentação. Meu amigo também me deu o suplemento, né? Que é pra poder dar mais ânimo para treinar também. E aí enquanto o bolo tá no fogo. Tô aqui, ó. Me assistindo, fazendo receita. Tá, gente? Pense uma coisa que eu vou te fazer. É receita. Já é meia-noite. Já acredita. Juro pra vocês. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou o resultado do nosso bolinho. Calor. Aí daqui a pouco, gente, que eu terminar. Ainda vou tomar um banho, viu? Porque não ia adiantar nada eu banhar porque eu ia suar do mesmo jeito. Porque é que o calor tá por cima. Aí vou aproveitar também pra limpar esse ventilador que eu peguei hoje na casa da minha avó. Tá cheio de poeira. Deus que me livre dormir com o ventilador sujo desse jeito. Eu vou acordar com o nariz entupidinho. E é isso. Meus amores, meu bolo já ficou pronto. Olha, gente, esse detalhe. Ficou lindo, lindo, lindo. Depois eu raspo essas casquinhas e jogo aqui por cima. Vai ficar top. Eu tô mesmo só deixando esperar esfriar. Que eu vou desenformar e vou mostrar pra vocês como ficou o nosso bolinho, viu? Ó, isso aqui das bordas já tá todo soltando. Eita, gente. O cheiro tá uma benção, uma maravilha. Meus amores, fui tentar desenformar o bolo. Lá o bolo quebrou. Quebrou o bolo bem no meio. Tentei desenformar o bicho. Tá quente, quente, quente. Eu quase quei minha mão. Já mostrei o bolo pra vocês pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Já tá bem tardia. Mais de uma hora da manhã. Gratidão pela companhia. Obrigado pela presença. Vou deixar os vídeos aí no final. Não deixe de assistir. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.